Oi, gente! Hoje a nossa aula vai ser dessa almofada, essa almofada aqui é a criação da Fabiana Terossi, eu não sei pronunciar direitinho o nome dela, e ela pediu que eu gravasse a aula dela, ela que criou essa almofada e ela fez esse detalhezinho aqui, eu espero ter deixado aqui a aula mais próximo da criação dela possível, quero agradecer muito ela por essa oportunidade, e essa almofada ela é pra, essa capa aqui é pra almofada de 45 por 45, se você quiser fazer maior, você vai fazendo, vai medindo, né? Eu usei a flor IP amarelo, eu achei que ficou muito bonito, na almofada original da Fabiana, ela usou a outra flor, acho que é mosquitinho de bico, se não me engano. Vamos aqui a nossa lista de materiais que eu usei pra fazer essa almofada, né? Pra fazer essas flores, eu usei o Barroco Premium, maravilhoso, super macio, nessa cor linda aqui, que é a 9368, gente, quem ainda não usou o Barroco Premium, usem que vocês vão amar. Eu usei também, pra fazer o Barroco Natural número 6, novelo de 700 gramas, olha, o verde, pra fazer esse detalhezinho, eu usei aqui um restinho que eu já tinha, na cor 9392, é pouca linha que vai pra fazer uma, né? E também pra fazer o joguinho de 4 almofadas, 6, não vai muita coisa do verde, não. Olha só, eu usei, eu usei pra fazer essas 4 flores, o novo ele ficou praticamente intacto, tá vendo? Então, se vocês for fazer 4 almofadas ou 6, eu, eu creio que dá e sobra pra fazer as flores um novelo, pelo menos que dê pra fazer pra 4 almofadas, um novelo de 400 gramas, eu imagino que dê. O Barroco Natural, eu usei um pacote e sobrou só esse aqui, ó. Então, eu acho que não dá pra fazer 2 almofadas, um novelo de 700 gramas, né? Então, se você for fazer 4 almofadas, por exemplo, você compra 3 novelo, porque com essa sobra aqui de cada novelo, dá pra você fazer mais uma, né? Então, é mais ou menos isso. O que eu fiz só mesmo a de gravar a nossa aula, eu não fiz joguinho completo. Eu usei também tesoura para remate e usei também agulha 3,5. Se você quiser fazer essa almofada no Barroco número 4, você faz, aí você vai medindo. Quando chegar mais ou menos o tamanho que você quer, você fecha o quadrado, né? O interessante de fazer com as flores que você faz as 4 flores e a base da frente praticamente já fica pronta. Você vai acrescentar algumas carreiras a mais. Também eu usei os botões, botões, esse botão aqui é bem grandinho, pra que sirva lá e segure a almofada fechada e agulha pra costurar o botão, né? Coloquei aqui a minha etiquetinha personalizada, que a gente faz pela AM Bordados, eles fazem qualquer nome na etiqueta e também coloquei aqui a minha tag para deixar o meu trabalho mais bonito, que eu fiz na gráfica Ipiranga. Então, esses são a nossa lista de materiais. Vocês encontram todos esses materiais no site do Armarinho São José. É o site mais completo que nós temos de produtos para o nosso crochê, produtos da Círculo. Lá tem uma infinidade. Tudo que você precisar da Círculo pra fazer o seu crochê, você encontra lá no site do Armarinho São José. Então, vamos à nossa aula. Olá, pessoal! Pra confeccionar nossa almofada, nós vamos precisar de 4 flores. Na versão da Fabiana, ela fez outra flor. E aqui, pra nossa aula, eu optei por fazer a flor IP amarelo. Eu gosto muito dessa flor porque ela é bem baixinha, deixa o trabalho bem legal. Então, nós vamos precisar de 4 flores dessa, feita a base aqui, ó, certinha. Eu vou mostrar pra vocês, eu fiz 3 aqui as bases certinhas. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz aqui pra fazer a nossa base, tá bom? Olha só! Eu fiz aqui a minha flor até aquelas argolinhas pra gente começar a fazer a base. Então, essa flor, você pode encontrar lá no meu canal. Você pode só clicar lá, digitar na busca, flor IP amarelo, crochê danada, que vocês vão encontrar a aula dessa flor, né? A foto da aula dela é amarelinha, bem bonita. Então, aqui, nós vamos fazer aqui, ó, depois que nós terminarmos as correntinhas, nós vamos fazer aqui um ponto baixo e mais uma correntinha. e vamos fazer aqui, ó, meio ponto alto. Mais um meio ponto alto. Então, ficamos com 3, contando com as correntinhas, né? Você faz 2 correntinhas e 2 meios pontos altos. Aqui, você faz 2 correntinhas. Aqui, é como se nós estivéssemos fazendo aquela basezinha de leque, de ponto alto. Mas, aqui, nós vamos usar meio ponto alto. Não vamos fazer o ponto alto todo. Então, aqui, eu faço mais 3 meios pontos altos. E eu vou formar aqui, ó, o meu leque, certo? Aqui, vamos fazer 2 correntinhas de separação. E aqui, nós vamos fazer um bloquinho de 3 meios pontos altos. Ó. Fiquei com 3, certo? 2 correntinhas. E aqui, eu vou repetir aqui o meu leque, ó. Faço 3 meios pontos altos. 2 correntinhas. E no mesmo bloquinho, eu faço 3 meios pontos altos. É porque, assim, eu fiz esse meio ponto alto, porque, assim, aqui, muitas flores, já dá pra fazer aquela basezinha no verde, né? Só que eu achei que não ficou aparecendo bem o verde. Eu quis fazer essa carreirinha aqui de meio pontos altos. Então, aqui, nós vamos repetir, né? O bloquinho de 3. Nós vamos fazer essa repetição aqui até completarmos a nossa carreira. Ficarmos com a nossa base quadrada, né? Olha só. Tá vendo só como é que fica? Vai ficar dessa forma. Então, você vai fazer isso aqui até completar, ó. Então, é um leque, um bloquinho. Um leque, um bloquinho, separação de 2 correntinhas. Ó, eu completei aqui a minha base, ó. Fiquei com 1, 2, 3, 4 cantos, né? Agora, aqui, eu vou finalizar, ó. Nessa correntinha que a gente fez. Então, você arremata o seu fio, bonitinha. E eu vou fazer aqui, agora, nós vamos trabalhar com o verde. Agora, nós vamos trabalhar com o barroco prêmio verde, né? Vamos fazer aqui uma laçadinha inicial. Vamos pegar aqui a nossa florzinha e vamos prender aqui nesse cantinho, num leque desses aqui. Qualquer um que você queira. Vamos fazer mais 2, 2 correntinhas. Aqui dentro, nós vamos fazer a mesma repetição da carreira anterior, porém, com pontos altos ao invés de pontos meio alto. Você faz 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Aqui também, no meu ponto, eu fiz somente 1 correntinha de separação. Se você acha que no seu fica legal com 1 correntinha, você faz igual o meu. Se não, você continua fazendo com 2, porque no amarelo aqui eu fiz com 2, né? Mas, aqui, não sei se é pelo fato do ponto ser alto normal, no meu com 1 correntinha ficou ótimo. Então, vamos fazer bloquinhos. Bloquinhos de 3 pontos altos. Separação de 1 correntinha. E aqui no cantinho, leque. Leque com 6 pontos altos separados por 2 correntinhas. Nós vamos fazer essa repetição aqui, gente, por toda a nossa carreira. Ó, vai ficar dessa forma. Então, você completa aí, ó, até ficar com a basezinha toda quadrada. Olha só como ficou aqui a nossa florzinha, a base dela. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira repetindo. Mesma coisa que fizemos aqui no verde, vamos repetir com o barroco natural, ok? Vamos fazer a nossa laçada inicial. Prende com 1 ponto baixo e fazer 2 correntinhas. Aqui dentro, vou fazer mais 2 pontos altos. 2 correntinhas no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Como esse fio aqui, ele é um pouquinho mais fino, que ele é 4 e o verde é 6, eu vou fazer aqui 2 correntinhas no meu ponto. Se no seu ponto não for necessário, se você conseguir tiver um ponto mais folgadinho, pode fazer só uma mesmo. Aqui nós vamos repetir a mesma coisa que a gente já vem fazendo. A diferença da carreira verde é porque aqui somos 2 correntinhas de separação. Mas, no mais, é só repetição, ó, os bloquinhos de 3 pontos altos com os leques nos cantinhos. Então, você vai completar a sua carreira, né? Vai trabalhar essa carreira completa e vai arrematar o seu fio, né? Agora que a minha base está pronta no verde, nós vamos trabalhar aqui com o nosso fio barroco natural. Vou prender aqui, ó, bem no cantinho aqui. Um ponto baixo. Eu vou subir 2 correntinhas. E eu vou fazer aqui dentro mais 2 pontos altos. 2 correntinhas. E faço mais um ponto alto aqui dentro. Uma correntinha de separação. E eu venho aqui no próximo espaço. E faço um bloquinho com 3 pontos altos. Vamos repetir isso aqui por toda a nossa carreirinha aqui, ó. Sempre é um bloquinho de 3 pontos altos com a separação de uma correntinha e o lequinho no canto. Você vai fazer isso aí por toda a carreira. Finalizei aqui o meu square. E agora nós vamos começar a fazer a união do nosso trabalho, né? Vamos começar a trabalhar os outros para unir. Nós vamos precisar de uma base pronta e a outra a gente vai fazendo e unindo, né? Vamos começar aqui com a nossa laçada inicial. Vamos prender aqui, ó, com um ponto baixo. Subir aqui 2 correntinhas. Vamos pegar aqui a nossa base. Se coloca assim como se ela estivesse o avesso uma para a outra. Eu venho aqui, ó. Esse ponto alto aqui, ó. O primeiro ponto alto aqui, ó. Eu vou introduzir aqui a minha agulha nele. Peraí, tá? Aqui, ó. E eu vou puxar a minha laçadinha aqui do meu ponto alto que eu fiz. Puxei. Vou fazer aqui o próximo. Gente, parece ser meio chata, né? Mas fica muito bom. Mais uma vez, terminei meu ponto. Venho aqui, ó, no segundo ponto alto. E puxo aqui essa laçadinha, ó. Peraí, calma, calma, calma. Traduzo aqui minha agulha. Eu vou puxar aqui essa laçadinha. Até você pegar o jeito de fazer, você sofre um pouquinho. Puxei aqui, vou enrolar novamente. Vou fazer mais um pontinho aqui do meu bloquinho. E agora, eu venho aqui no último ponto, ó. E eu vou puxar aqui a laçadinha. Faço uma correntinha. E eu venho aqui pro próximo espacinho. Fiz aqui o primeiro. Venho aqui, ó, no primeiro ponto alto do bloquinho. E puxo a laçadinha aqui por dentro. Tá vendo? Tá vendo? Enrolo novamente. Faço mais um ponto alto. Novamente, fiquei com a minha laçadinha. Deu no segundo ponto alto aqui do bloco. Eu vou puxar aqui a minha laçadinha. Puxei minha laçadinha. Vou fazer aqui o terceiro ponto alto do bloquinho. Fiz aqui o terceiro. Eu venho aqui no terceiro. E puxo aqui, ó. A minha laçadinha. Pra dentro. Faço aqui uma correntinha. E vou repetir aqui o meu bloquinho. Olha aqui como fica. Tá vendo? Fica bem preso. Fica bem legal aqui. Nós vamos repetir isso aqui, ó. Por toda a nossa carreira. Fiz aqui o primeiro, ó. Eu venho aqui no pezinho aqui do primeiro ponto alto aqui, ó. Puxo. Produz minha agulha. E puxo aqui a laçadinha. Faço aqui mais um ponto alto. Vem aqui, ó. No segundo ponto alto. Introduzo minha agulha. Tá vendo como já facilitou mais? Já vai pegando mais o jeito de fazer, já. Fica mais prático. Fiz aqui o terceiro. Vem aqui no terceiro pontinho, ó. Introduzo minha agulha. Puxo aqui a minha laçadinha pra frente. Peraí. Não coloque, peguei as duas laçadas aqui. Puxo aqui. Puxo aqui a minha laçadinha pra frente. Aqui eu terminei o meu bloquinho, né? Então, eu faço aqui uma correntinha. Porque temos uma correntinha desse lado. E eu vou fazer aqui o meu ponto alto. Novamente. Pra mim fazer aqui novamente, aqui, ó. Diminuir aqui a laçadinha. Vamos fazer bem devagarzinho. Que é pra vocês pegarem mesmo aqui o jeito de fazer. Olha só. Primeiro ponto alto. Vou aqui, ó. Por a frente aqui do ponto. Por cima aqui do ponto, ó. Puxo aqui a laçadinha. Enrolo. Faço aqui mais um ponto alto. Se vocês quiserem fazer daquele jeito mesmo, tradicional. Que a maioria das vezes também eu faço é daquele jeito. Fiquem à vontade. Desse jeito aqui eu achei que ficou bem legal. Ó. Agora que eu fiz o terceiro, né? Eu vou vir aqui no terceiro pontinho também desse lado, ó. Introduzo minha agulha. Eu vou puxar aqui a minha laçadinha pra frente. Ops. Ops. Não quis ir. Agora ela vai. Puxei ela. Faço aqui uma correntinha. Tanto que fica legal. Eu acho. E agora aqui, ó. Nós vamos trabalhar o leque. Oi, minha vida. Pareço bem. Tá bom. Fiz aqui o primeiro ponto do leque. Continua aqui da mesma forma, né? Vamos trabalhar aqui o ponto também do leque do outro lado. Puxo aqui a minha laçadinha. Faço meu ponto alto. Fiz aqui meu segundo. Venho no segundo. Puxo aqui. Faço aqui o terceiro. E eu vou puxar aqui no terceiro ponto alto, ó. Ó, gente. Eu fico aqui cuidando. Pouco eu tô fora da câmera. Tô cuidando do cartão. Pronto. Pronto. Agora eu faço uma correntinha. E faço aqui o meu outro lado do meu leque. Então, daqui que a gente fez a união desse lado, você vai completar aqui normal os bloquinhos, o leque, até a gente chegar aqui, ó. Olha só. Completei aqui a minha carreira. Cheguei aqui bem no iniciozinho aqui, ó. Fiz aqui o meu bloquinho. E eu vou fazer uma correntinha. E eu vou prender aqui, ó. Bem na correntinha aqui do início, ó. Vou prender aqui com um ponto baixo e completar o meu leque. E aqui nós vamos arrematar. Aqui nós vamos arrematar o nosso fio. Depois nós vamos continuar com as outras duas flores. Olha só como é que fica aqui, ó. A emenda. Não fica aquele buraquinho aqui, ó. Entre um leque e outro. Acho que fica bem legal, sim. A Fabiana, ela faz... Eu imagino que seja dessa forma, porque ela disse que já faz... Não sei se eu consegui fazer igual o que ela fez. Mas eu entendi mais ou menos assim. Agora nós vamos continuar a mesma forma, com mais uma flor, né? Vamos iniciar. Vamos iniciar. Vamos agora aqui prender com um ponto baixo aqui. Fazer duas correntinhas de... Para dar altura. Aí agora eu vou começar a prender aqui, ó. No meu ponto alto aqui, ó. Primeiro ponto alto. Primeiro ponto alto, eu puxo aqui, ó. A minha laçadinha. Vou ajustar aqui, porque... Pouco um pouco. Agora eu faço mais três... Ó. Um ponto alto. Venho aqui no segundo ponto alto do bloquinho. E eu puxo aqui a minha laçadinha. Puxo aqui a minha laçadinha. Faço mais... Um ponto alto. E da mesma forma, eu vou pegar aqui, ó. O terceiro ponto alto aqui. Terceiro ponto alto do bloquinho. E eu vou aqui puxar a laçadinha pra frente, certo? Agora eu faço aqui uma correntinha. E eu vou aqui para o próximo... Espacinho. E aqui a gente vai continuar da mesma forma, ó. Faz um ponto alto. Vendo aqui no primeiro ponto alto aqui, ó. Do bloquinho. E eu introduzo aqui a minha agulha. E puxo a laçadinha pra trás. Faço outro ponto alto. Da mesma forma aqui, ó. Vamos fazer isso aqui nos três pontos altos. Pode ser assim também, ó. Você tirou uma laçadinha aqui do ponto. Ó. Dessa forma aqui. Assim, ó. Você faz aqui o ponto. Aí você tira uma laçadinha. Deixa aqui as outras duas na agulha. Vem aqui, ó. Introduz aqui. Só que ela some mais rápido aqui. Não. Da forma que nós estávamos fazendo era melhor mesmo. Dessa forma aqui tá mais complicado ainda de fazer. Gente, da forma que eu queria mostrar pra vocês não deu muito certo. Então, vamos continuar do jeito que a gente estava mesmo. Aqui é fazendo ponto alto. E puxando aqui por trás. Uma correntinha. Vamos fazer assim, ó. Até chegar aqui no cantinho. Quando chegar aqui no cantinho, eu volto com vocês. Tá bom? Ó. Chegamos aqui agora. No cantinho. Então, aqui é da mesma forma, né. Eu faço aqui um ponto alto. Puxo aqui a laçadinha pra frente. Faço aqui mais um ponto alto. Mais uma vez. Puxo aqui a laçadinha. Terceiro ponto alto aqui do leque. Mãe, 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 eu fiz o outro. Uhum. Aqui, ó. Nós vamos pegar. Olha, o terceiro, né. Agora o terceiro. Aí eu venho aqui bem no pezinho aqui do terceiro do bloquinho, ó. E puxo a laçadinha pra trás. Faço aqui uma correntinha. E eu completo aqui o meu leque. Vou completar aqui o meu leque. E eu vou completar aqui toda essa carreira. Ó. Nós vamos completar aqui toda essa carreira. Aqui, ó. Faz o contorno dela todinha. E aqui a gente finaliza com o restante desse leque. Da mesma forma que finalizamos aqui. Então, vamos completar. A gente volta com a outra flor. Eu concluí aqui, ó. A minha terceira flor. Agora nós vamos fazer aqui a nossa quarta flor. Nós vamos unir esses dois lados aqui. Tá bom? Vamos fazer aqui a nossa laçada inicial. Eu vou pegar aqui a minha florzinha. Eu vou prender com um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas. Fiz duas correntinhas. Pego aqui a minha aplicação. E eu venho aqui, ó. Tenho um, dois, três, né? Eu venho aqui, ó. O terceiro. E eu vou puxar aqui a minha laçadinha. Puxei minha laçadinha, eu enrolo. E eu faço aqui mais um ponto alto. Novamente, eu venho aqui, ó. No segundo. Puxo aqui a minha laçadinha. Com os fiozinhos. Enrolo. Faço o terceiro ponto alto aqui. E eu venho aqui, ó. No terceiro ponto alto do leque. E eu vou aqui puxar a minha laçadinha. Fiz aqui os três. Eu vou fazer aqui, ó. Uma correntinha. E eu vou aqui para o próximo espacinho. Terminei esse. Venho aqui, ó. Tá vendo aqui? Observa. Colocar aqui na mesa pra vocês entenderem, né? Melhor. Tá vendo? Sempre vamos ficar com o bloquinho pra... Junto com o bloquinho. Tá vendo? Eu fiz aqui o primeiro, né? Então, eu pego aqui no primeiro, ó. E eu puxo aqui a minha laçadinha. Enrolo meu fio. Gente, assim. Igual eu tô fazendo aqui pra gravar. Fica mais chato a posição. Mas quando vocês pegarem o ritmo de fazer... Essa emenda dessa forma. É muito prática, ó. Eu achei que fica muito legal. Aqui, de vez em quando, eu enrosco. Porque eu tô gravando. Aí fica mais chato a posição. Mas quando você tá fazendo mesmo... A vontade... Aí eu venho aqui no terceiro. Deixa eu dar uma puxadinha mais aqui. Eu venho aqui nesse terceiro ponto, ó. E puxo. Aí eu fico sempre com um ponto de frente pro outro. Aí aqui eu fiz o meu terceiro. Faço uma correntinha. Vamos fazer isso aqui. Vou fazer aqui mais esses bloquinhos aqui, ó. Quando eu chegar no cantinho, eu volto com vocês pra gente ver como ficou. Olha só. Cheguei aqui no cantinho, ó. Já fiz aqui meus três de frente pros três aqui do leque, né? Três pra cá. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou enfiar aqui minha agulha bem aqui, ó. Nessa correntinha. E eu vou puxar aqui essa laçadinha. Ela é sem correntinha, tá bom? Ó. Pra ficar bem justinho. Aí daqui agora, eu já vou fazer aqui um ponto alto aqui, que é pra me fazer o restante do meu leque. E aí eu já venho aqui, ó. Primeiro ponto alto. Faço aqui o meu segundo ponto alto. E eu venho aqui no meu segundo ponto alto. Enquanto a laçada some. Meu segundo ponto alto. E eu vou fazer aqui o meu terceiro ponto alto, pra gente fechar aqui esse leque, ó. E eu venho aqui no terceiro ponto alto aqui, ó. E também puxo aqui a minha laçadinha, ok? Então, eu completei aqui, ó. A nossa união. E eu vou agora fazer aqui uma correntinha. E agora nós vamos repetir, né? Repetir o que a gente fez aqui desse lado. Vamos repetir aqui, ó. Até chegar aqui no cantinho. Fiz aqui, ó. Cheguei aqui no cantinho. Fiz aqui o meu terceiro ponto alto. Né? Fiz aqui o meu terceiro ponto alto. Vamos fazer aqui uma correntinha. E vamos aqui, ó. Concluir aqui o nosso leque. Aqui que a gente vai fazer agora. Vamos completar aqui a carreira. E vamos aqui finalizar a nossa carreira aqui. Vamos arrematar ela aqui. Olha só, nossa base ficou pronta. Olha o quanto que fica legal essa emenda. Achei que ficou bem legal. Dessa forma que a Fabiana falou que fez a dela assim. Agora nós vamos começar a trabalhar a frente aqui da nossa almofada. Vamos fazer aqui a nossa laçada inicial. E vamos aqui, ó. Pegar a nossa base. Vamos fazer aqui, ó. Um ponto baixo pra prender e duas correntinhas pra subir. E aqui dentro do nosso cantinho, vamos trabalhar aqui. Um leque. Esse leque aqui é com duas, só dois pontos altos aqui dentro, tá? Duas correntinhas de separação. Mais dois pontos altos. E agora que nós vamos trabalhar pontos altos. Em cada ponto de base. Você vai fazer um ponto alto em cada ponto de base. Aonde houver correntinha, você vai fazer um ponto alto. E aonde houver ponto alto, você também faz um ponto alto. Então, vamos completar essa carreira lembrando que os cantos são apenas dois ao invés de seis, o leque. E você vai fazer um ponto alto pra cada ponto de base. Quando você chegar aqui no, no, na emenda, você continua aqui, ó, fazendo... Normalmente, pontos altos aqui, ó. Agora, eu venho aqui pra outra alcinha aqui, ó. Do outro lado. E eu continuo aqui fazendo meus pontos altos, normalmente. Então, você vai completar essa carreira aí. E a gente volta, tá certo? Concluí aqui a minha carreira. Aí, aqui nós vamos fazer o quê? Vamos finalizar aqui. Com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Eu vou caminhar com um baixíssimo aqui, ó, nesse pontinho. E mais um baixíssimo aqui. Dentro do leque. E eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Faço aqui mais um ponto alto. Duas correntinhas de separação. E eu vou completar aqui esse leque. Completei aqui o meu leque. Vou pular este ponto de base. Vou aqui pra este ponto de base. Vou fazer um... Dois... E três. Opa! Quase! Fiz três pontos altos. Enrolo meu fio. E eu venho aqui, ó, naquele pontinho que eu pulei do início. Vou lá atrás, ó. Laço meu fio. Tiro ele aqui, ó. Eu alargo aqui até onde eu acho que eu preciso. E fecho aqui tudo junto. Vou aqui pular esse próximo. Não vou fazer correntinha, tá? Pulo esse e venho pro próximo. Vamos fazer três pontos altos. Fiz três pontos altos. Novamente, eu enrolo meu fio. Volto naquele pontinho que eu pulei. Laço meu fio. Puxo ele aqui, ó. Fecho tudo junto. Vamos fazer essa repetição aqui, ó. Por toda a lateral. Completei aqui, ó. A lateralzinha. Aqui no último. Vamos fazer aqui nosso último bloquinho. Aqui, ó. Eu vou fazer o meu lequezinho, ó. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Olha, cara dessa forma. Agora, eu enrolo a minha agulha, pulo o primeiro ponto, vou no próximo. E vamos repetir tudo novamente. Um bloquinho. Volto aqui no primeiro pontinho. Vamos fazer essa repetição que a gente fez desse lado aqui, até completar toda a nossa carreira, certo? Olha só. Concluí aqui toda a minha carreira. Agora, nós vamos finalizar aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. E vamos caminhar com um ponto baixíssimo. Dois pontos baixíssimos. Vamos fazer aqui dentro três correntinhas. E vamos aqui trabalhar mais um ponto alto. Duas correntes. Dois pontos altos. Agora, nós vamos fazer o que? Nós vamos, novamente, fazer uma carreira só com pontos altos. Você vai colocar um ponto alto em cada ponto da base. Toda carreirinha, não tem segredo. É só colocar um ponto alto em cada ponto da base. Vamos fazer duas carreira só com um ponto alto. Vamos fazer duas carreiras dessa mesma forma. Essa carreira. Terminou ela? Conclua. E faça mais uma da mesma forma. Aqui no cantinho, dois. Lequezinho com dois pontos altos. E um ponto alto em cada ponto de base. Eu vou fazer a minha e volto com vocês. As minhas duas. Concluí aqui as minhas duas carreiras de pontos altos. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de pontos altos. Só que... Vamos finalizar com um ponto baixíssimo. E caminhar aqui com um, dois baixíssimos. Essa aqui, agora, nós vamos colocar aqui dentro desse espacinho. Seis pontos altos. Não tem correntinha de separação. Certo? A única diferença das outras duas, dessas duas que a gente fez de pontos altos, é só isso. Aqui, no nosso leque, serão seis pontos altos. O resto é só continuarmos com um ponto alto em cada ponto de base da mesma forma. Então, você conclua essa carreira. Eu vou concluir a minha. Nós vamos concluir essa carreira aqui. E essa parte aqui da nossa almofada vai estar pronta. A parte da frente, né? Aí, nós vamos trabalhar... A parte de trás, que é bem simples dela. Bem fácil, ela faz rapidinho. E depois, a gente vai vir unindo, né? As duas peças. Fazendo o acabamento dela, né? Então, é isso. Vamos concluir essa carreirinha? Concluímos aqui a nossa carreira. A última dessa parte aqui, por enquanto. Por enquanto, certo? Então, nós vamos aqui, ó. Finalizar aqui a nossa carreira. E vamos arrematar aqui. Vamos deixar essa parte aqui reservada. E vamos fazer a parte de trás da nossa almofada. Vamos fazer aqui a nossa laçadinha inicial. Aliás, desculpem. O nosso anel mágico, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos dar uma voltinha aqui. E vamos aqui prender com um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Vamos fazer dois pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Três pontos altos, né? Duas correntinhas. Estamos aqui, ó. Com uma, duas e três espacinhos de correntinhas. Agora que nós vamos fazer o quarto. Vamos ajustar aqui o nosso black. E nós vamos finalizar bem aqui, ó. Ponto baixíssimo. Caminhar com um ponto baixíssimo por uma. Duas vezes. E três vezes. E aqui dentro vamos trabalhar três correntinhas. E agora nós vamos fazer aqui mais um leque. Três pontos altos. Três pontos altos. Essa parte aqui de trás nós vamos fazer uma... Uma base quadrada, né? Com... Fiz o leque, uma correntinha de separação. Vou para o próximo leque. Três pontos altos. Completamos aqui nossos quatro leques. Com a separação de uma correntinha. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar com pontos baixíssimos por três vezes. E aqui eu vou subir... Mais uma vez fazendo um leque. Um leque. Dois correntinhas de separação. Gente, nós vamos dar sequência a essa repetição. Sempre o leque em cada canto. Cada canto temos o leque. Uma correntinha de separação. E a partir dessa carreira, nós vamos fazer aqui os bloquinhos de três. Aí, na próxima carreira, tem dois bloquinhos. E assim sucessivamente. Nós vamos trabalhar por várias carreiras dessa forma. Sempre fazendo os bloquinhos e nos cantos fazendo os leques. Em todos os cantos, a separação dos leques é duas correntes. E a separação dos blocos é uma corrente. Então, nós vamos trabalhar dessa forma por várias carreiras, tá bom? Olha só. Eu concluí aqui toda a minha carreira. Todas as minhas carreiras. Fiz 15 carreiras no total. E já deu certo aqui pra gente fazer aqui a junção aqui das nossas peças, né? Já tinha a minha primeira peça aqui completa, né? Aí, agora, nós vamos fazer a união das duas. Vamos unir aqui um lado. Três lados, né? Vamos deixar um lado aberto, que é onde vamos colocar nossa almofada. Aqui, eu fiz assim a última parte aqui pra terminar a carreira. Eu concluí ela aqui, ó. No ponto baixíssimo. Eu caminhei aqui, ó. Um, dois, bem aqui, ó. Nessa primeira correntinha aqui desse leque, fiz três. Terceiro ponto baixíssimo. Agora, nós vamos unir, né? Vamos unir aqui as nossas peças. O que nós vamos fazer? Vamos deixar aqui a peça bem posicionada aqui, ó. Olha aqui, ó. Nós vamos colocar aqui as duas peças. Juntinhas aqui. O que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, ó. Aqui nessa frente aqui, a gente tem seis pontos altos aqui dentro. Então, nós vamos pegar aqui, ó. Um, dois, aqui nesse terceiro. Vou introduzir aqui, ó. Eu vou puxar aqui essa laçadinha pra cá. Puxar aqui essa laçadinha pra cá. E agora, aí eu vou fazer aqui um ponto baixo aqui, ó. E agora, nós vamos trabalhar aqui, ó. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó. Essa argolinha de trás. E a argolinha aqui de trás da nossa almofada. E vamos fazer pontos baixos. Aqui no comecinho é chato, porque aqui a argolinha de trás da... Foi onde eu fiz os pontos baixíssimos. Nós vamos pegar essas duas argolinhas aqui e fazer pontos baixos. Depois, nós iremos vir com um acabamentozinho só nessa parte da frente. E nós vamos usar aqui a... Essa argolinha aqui, ó. Fazer o nosso acabamentozinho. Então, nós vamos trabalhar esses pontos baixos dessa forma aqui, ó. Até nós fazermos aqui os três lados, né? Vamos precisar fazer três lados e deixar um lado aberto. Então, você vai concluir aí a carreira de vocês e eu volto com vocês. Concluí, gente, aqui a minha parte... Toda a lateral eu fiz aqui, ó. Três lados, né? A gente fechou três lados. Aqui na frente, ó. Aqui, quando chegamos aqui, eu fiz até o terceiro ponto daqueles seis que a gente tem aqui, tá bom? Aí, a partir daqui, do terceiro, nós vamos continuar aqui só na parte da frente aqui, ó. Pra concluir essa carreira de pontos baixos. Só na parte da frente. Você vai fazer até chegar lá no final. Concluir aqui, gente, toda a basezinha aqui de cima. E vamos finalizar essa carreira aqui, ó. Bem aqui no pezinho da... Aquela correntinha de início que a gente fez, tá? Um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar aqui um biquinho de arremate, né? Vamos fazer aqui, ó. Uma, duas, três. Quatro, cinco, seis. Eu venho aqui, ó, na terceira correntinha. E eu faço um ponto baixo. Vou formar aqui um ponto picô. Venho no mesmo espacinho aqui onde eu fiz o primeiro. Faço um ponto alto. Uma, duas, três. Venho aqui nessas duas argolinhas. Faço um ponto baixo. Vou fazer agora meu próximo ponto alto. Uma, duas, três. Vou fazer mais um ponto baixo formando ponto picô. Um ponto alto. Uma, duas, três. E agora, aqui eu faço meu quinto e último ponto alto. Então, eu fiquei com quatro pontos picôs e cinco pontos altos. Então, aqui eu vou pular um, dois. No terceiro, eu vou prender com um ponto baixo. Enrolo minha agulha. Um, dois. No terceiro, eu vou fazer meu ponto alto. Novamente, eu vou repetir. Uma, duas, três. Venho aqui nas duas argolinhas. Faço um ponto baixo. Faço um ponto alto. Uma, duas, três. Novamente, faço aqui um ponto alto. Vamos fazer essa repetição, gente? Por toda a nossa almofada. Vamos fazer por toda a nossa almofada. Um, dois, no terceiro. Não, um. Como é que é, gente? Pelo amor de Deus. Um, dois, no terceiro. Vamos repetir isso aqui por toda a nossa lateral. Quando você chegar aqui, você continua só na parte da frente, tá bom? Olha só. Finalizei aqui, ó. Fiz aqui o meu último. Aqui no final, se não der certinho os três, você ou pula um a mais, ou deixa um aqui na divisão certinho, tá, hein? Aí, aqui, você vai pegar aqui, ó, bem no pezinho daquela correntinha que a gente fez o ponto picô. Faz um ponto baixíssimo, dá mais aqui uma laçadinha e arremata aqui o seu fio, certo? Aqui na parte dos botões, eu já preguei aqui os meus botões. E deixei aqui o último pra gente pegar, pregar juntos. Nós vamos pegar esse botãozinho, vamos pegar um fio mais fininho, né? É, fio duna, qualquer um fio que você tem aí que dê pra você costurar, né? Aqui, ó, eu coloquei, pulei esse, coloquei aqui o primeiro. Aí, um, dois, três, coloquei aqui no quarto. Um, dois, três, coloquei aqui no quarto. Um, dois, três. E eu vou, aliás, aqui nesse último aqui, eu vou colocar aqui, vai saudar de pular dois, né? Vou colocar bem aqui nesse buraquinho aqui, tá? Ó, você faz mais ou menos aí a mediçãozinha, ó. Aqui tá bem no pezinho desse lequezinho aqui, ó. Vamos colocar aqui. O que que a gente vai fazer? Faça aí um nozinho aí na pontinha do seu fio, né? Aí, nós vamos vir aqui, ó. Tem aquela carreirinha de ponto baixo que a gente fez aqui? Essa carreirinha de pontos baixos. Vamos vir aqui, ó, bem no pezinho dela, onde a gente colocou, fez aqui os lequezinhos, ó. E vamos prender aqui, ó. Aqui eu pego aquele, aquele nozinho e coloco aqui pra prender minha agulha entre eles aqui, ó. Só pra prender aqui o nosso fio, né? Eu pego meu botão aqui, aí eu posiciono ele aqui, ó. Coloco aqui. Eu vou costurar aqui normal, né? Esse fio aqui, como ele é mais grossinho, eu vou passar só duas vezes. Passar duas vezes. Aqui por trás. E eu já vou aqui dar um jeito de arrematar aqui. O fio, né? Vou aqui fazer aqui um arrematezinho aqui por trás, ó. Pegando aqui nas, nas argolinhas. Fio aqui. Vamos fazer isso aqui por umas três vezes, né? E arrematando. E aí vai ficar legal já a nossa... Aí você arremata e eu volto com vocês. Olha só. Aí que eu vou colocar a minha almofada aqui. Aí eu coloquei aqui esses quatro botões. Aqui. Eu coloquei aqui a minha tag. E a minha etiqueta aqui, ó. A minha etiqueta eu costuro de um lado e do outro. Se quiser colocar uma colinha aqui também fica bem legal. Então é isso. Vou agora colocar a almofada dentro dela pra vocês verem como é que ficou com a almofada dentro. Olha como é que ela ficou com a almofada. Olha os botões. Coloca a etiquetinha aqui, fica muito bonita. Eu amei. Eu agradeço muito a Fabiana. Fabiana Terossi. Eu não sei se pronuncia assim o nome dela. Terossi, Terossi. Por me convidar pra fazer a aula dessa almofada que ela criou. E obrigada por estarem mais uma vez comigo aqui no canal. Quero deixar o meu abraço, meu agradecimento a vocês. E até a nossa próxima aula.